Bom, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar sequência aqui nas nossas videoaulas com referência à pisca do Arduino, né? Então hoje nós vamos fazer a função definitiva para podermos implementar esse efeito como se fosse uma máquina de solda, né? E só que nesse caso nós vamos entrar em uma programação um pouco mais complexa, tá? Deixa eu... Ah, esse cara já foi. Esse cara já foi. Tá, beleza. Bom, agora eu vou tentar... Como eu vou tentar fazer isso? Bom, na videoaula anterior nós criamos um procedimento passando o ponteiro, né? Onde esse ponteiro, né? A variável tempo, ele era... Na nossa função, a função acessava justamente o endereço de memória da variável tempo, né? Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar do início, né? Esse é o pleonasmo, né? Primeiro, o padrãozão. Vamos declarar aqui as portas, né? Então a porta... Uma variável do tipo inteiro. Vou chamar de LED interno. E esse tá na porta 13, né? Então o valor vai ser 13, ok? E a minha... A minha segunda variável, a minha segunda porta, vai ser a... Que eu chamei de LED 2, ou o segundo LED, tanto faz. Ai, que não. Vocês dêem o nome que quiserem. Eu coloquei na porta 12. Certo? Então aqui nós criamos as variáveis que irão... Que irão acessar as nossas portas, né? Beleza. E aí... Para essa nossa função, né? Nós... Temos que... Criar alguns parâmetros, né? Então nós precisaremos criar algumas variáveis. Tá? Então... Ainda... Vamos separar aqui? Vou chamar de novo o inteiro, tá? Porque eu vou criar o novo tipo inteiro. Então nós teremos uma variável. Uma variável chamada... QtdPisca. Por enquanto vai ser igual a zero. Outra variável do tipo inteiro. Que eu chamei de... TempoPisca, né? Vou ter pisca. Vou colocar tempo pisca. Para vocês poderem entender melhor, né? Até o novo tipo inteiro. Putem vai ser zero. Vírgula... 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 Hum... Vírgula... PAUSA... Entre... PISCA... Também vai ser zero. Ahn... Pausa... Entre... Pisca... Também vai ser zero. QTD pisca 1 Tempo pisca 2 Pausa pisca 2 Pausa pisca 1 Ah, esses caras aqui... E controla 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 1 Passa 0 E... Contador Que também vai ser 0 Tá Isso por enquanto, tá? Mas com o decorrer do programa Nós iremos Fazer algumas Algumas correções aí Tá Aí Anderson Por que essas variáveis? É simples, pequeno gafanhoto Essas variáveis, o que elas vão fazer? A QTD pisca Ela vai me falar Quantas vezes que eu quero que o LED pisque Dentro de um determinado tempo Dentro de um determinado tempo Então... Ah, eu quero dois Eu quero pisca duas vezes? Eu passo o número 2 Eu passo o número 2 Mas... Acender e apagar no caso Passo 1 O tempo de pisca O que que é isso? Ah... Entre... Uma piscada e outra Vai ter um tempo, né? Então, vamos supor Se eu passar aqui um segundo Ele vai piscar cada um segundo Tá? Um exemplo Aí... Essa pausa O que que ela faz? Ela... Vamos supor Eu quero que pisca cada um segundo Né? Piscou uma vez Depois aguardo... Sei lá Vamos supor Eu quero dois... Não, melhor Eu quero dois piscas Dois piscas de dois segundos Então... Eu quero dois segundos Vai dar dois piscas Depois eu quero uma pausa De sei lá Cinco segundos Entre esses dois piscas É esse cara aqui Tá? O controla Ele é justamente Ele vai fazer... É... Ele vai controlar A alternância Entre esse cara E esse cara Que a hora vai chamar A hora vai executar esse cara A hora vai executar esse cara A hora vai executar esse cara aqui Tá? E o contador É justamente É... Ele vai controlar A quantidade As vezes que O LED vai piscar Tá? Beleza Bom... Vamos para o nosso Ah... Setup Aqui Então... O famoso Pin Mode Configurar a porta Como saída Né? Então... LED interno Então... Eu não falei no outro vídeo Perdão? Então... Esse aqui também É uma... Procedor O procedimento Onde precisa de dois parâmetros Então... A porta O valor da porta E o estado da porta Nosso caso... Aqui é... Output Que é a saída Output Output É... A porta Deve ser a sua Laranja Mas... Vermelho Agora... Vamos criar a função Então nós temos o nosso loop principal, a minha função eu vou colocar aqui Pode Escalete Bom, as portas eu vou chamar de... O primeiro parâmetro vai ser do tipo inteiro E eu vou chamar de... LED A Piscar Um exemplo O segundo parâmetro É a QTD Piscar O terceiro parâmetro É o tempo Piscar O quarto parâmetro Também do tipo inteiro É a Pausa Entre Pisca Então aqui nós já temos... Um, dois, três, quatro... Agora o quinto parâmetro O quinto parâmetro Que é do tipo long É o tempo anterior Sexto parâmetro Do tipo inteiro Eu controla Sétimo parâmetro É o... Sétimo parâmetro É o... Também do tipo inteiro É o computador Pessoal deixa só... Só um minutinho Acorda Um... Aqui nós colocamos todos os parâmetros que essa nossa função vai precisar. Agora nós abrimos e fechamos as chaves e agora sim vamos a programação. Aqui eu vou criar uma variável do tipo long que eu vou chamar de tempo agora, que vai receber o valor da função milis. Bom, aí como nós vamos fazer? Se a variável controla for igual a zero, ou seja, quando essa variável for igual a zero... Vamos fazer o seguinte... Agora eu preciso fazer uma outra verificação. Se o tempo agora menos o tempo anterior for maior ou igual ao tempo pisca... Então eu vou abrir o outro bloco, tá? Então aqui nós temos duas condições, uma dentro da outra, né? Então o meu... o tempo anterior... Vai receber o meu tempo agora... E aqui nós temos uma outra condição... Se o contador for menor ou igual ao QTD pisca... Vou abrir o outro bloco... Beleza... Beleza... Então quando o contador for menor ou igual ao QTD pisca... Ou seja, é para ele continuar fazendo... É para ele fazer o LED piscar, né? Então o contador... Vai ser igual... A ele mesmo... Mais um... Existe uma outra forma que depois eu vou mostrar como fazer isso, tá? E aí eu vou chamar a função... Digital... Write... Aí eu vou chamar aqui ó... LED a piscar... E aí eu vou chamar aqui ó... LED a piscar... LED a piscar... Eu preciso passar o valor... Então aqui é a porta, né? Que é o LED a piscar... E eu preciso passar o valor... Se ele vai ficar... Se ele vai acender ou apagar, né? 5 ou 0V... Então nesse caso eu vou chamar a exclamação... Que é justamente para inverter... E aí eu vou chamar a digital read... Que eu vou ler o valor... Que eu vou ler o valor... Vou ler o valor... Dele mesmo, né? E vou passar invertido, então... Quando for... Quando aqui for 0... Vou passar invertido... Vai dar 1... E quando for 1... Vira 0... Beleza? Agora vamos ter uma condição... Se não... É um else... Então, olha só... Então enquanto o meu computador... É... Tá vendo? Ó... Se o computador... For menor ou igual a quantidade... A quantidade... A quantidade de pisco seja... É quantas vezes que eu quero... Ah... Que o LED... Que o LED vai piscar... Então esse cara... É ele que vai controlar... Justamente... Vai... Vai... Vai saber quando... Eu atingir esse valor aqui... Então eu vou supor... Eu passei 4 aqui... Então toda vez que o programa rodar aqui... Ó... Contador... Então ele é 0... 0... O contador vai ser igual a ele mesmo... Mais 1... Então quando ele for 0... Aqui é 0... 0 mais 1... 1... Aí a próxima vez... 1 mais 1... 2... Então ele vira 2... Depois a próxima... 2... 2 mais 1... 3... Ele vira 3... Depois... 3 mais 1... 4... Lembra que eu falei que era igual a 4? Então... Enquanto for maior ou igual... Ele... Vai... Obedecer isso aqui... Né? Então beleza... Aí depois... 4... 4 mais 1... 5... Enquanto o contador for menor ou igual... 5... É menor ou igual... A quantidade de pisca... Não é? Então... Se... Se o contador for menor ou igual a quantidade de pisca... Ele vai executar esse bloco aqui... Se não... Olha só... Então... Significa que... O contador... Já atingiu... O limite dele... Né? Então... O contador... Vai receber 0... Eu vou zerar o valor dele... Para ele poder... Para ele... Na próxima vez... Poder incrementar tudo novamente... Né? Vou chamar aqui... Um... DigitalWrite... Ah... Até já passou aqui... O... As variáveis... Ah... Led a piscar... E... Eu vou... Ah... Gravar... Zero... Começa a acontecer... Porque... Eu vou... A pausa... Aqui vai ser a pausa dele... E o Controla... Vai receber 1... Porque... Ah... Enquanto o Controla for igual a 1... Também não... Então... Se o Controla for igual a 0... Ele vai executar todo esse bloco aqui... É... Para fazer alguma coisa... Um... Então... Controla... Igual a 0... Beleza... Se ele for igual a 1... É um... Else... Vou chamar um... E vou... Abrir o bloco aqui... Tá? Um... Um... Uh... o tempo agora menos o tempo anterior for maior ou igual a pausa, agora estou passando a pausa como referencia a pausa entre pisca vou executar outro bloco o que vai acontecer? quando ele for entrar nesse bloco já deu o tempo que eu quero então a variable controla vai receber zero porque ele executou a minha pausa uma vez que ele executou a pausa então a controla volta a ser zero ele vai executar esse bloco aqui novamente até satisfazer essas condições aqui satisfez ele vai para um e para cá e assim e vice-versa só que agora pessoal mas aqui nós temos um pequeno um pequeno problema que aconteceu na videoaula anterior tudo bem tudo bem se eu passar do jeito que está aqui se eu chamar essa função vamos compilar se ele vai reclamar se ele vai reclamar opa reclamando aqui o que ele reclamou digital read a princípio a princípio ela não vai funcionar porque primeiro por causa do tempo anterior lembra que eu falei para vocês? como aqui não é um ponteiro então aqui eu criei esses parâmetros para essa função mas aqui é uma variável nova então eu preciso informar para o sistema que isso aqui é um ponteiro então nós usamos asterisco o controla a mesma coisa porque eu preciso armazenar o valor dele ah quem mais quem mais o contador também eu preciso passar como ponteiro porque ele precisa armazenar o valor e o led a piscar então vamos lá então olha só então aqui é a minha controla é ponteiro preciso colocar um asterisco o tempo anterior é ponteiro o tempo pisca não precisa porque eu não vou gravar o valor no tempo pisca ele só serve como como uma referência para poder ver até quanto eu posso contar então aqui é o tempo anterior eu preciso o tempo agora não porque toda vez como isso aqui é uma variável local ele sai daqui ele zera então volta aqui ele tira uma foto o contador o contador aqui ponteiro a quantidade de pisca a sua referência contador ponteiro 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 e controla ponteiro beleza tempo anterior ponteiro a pausa de pisca eu só preciso saber o tempo não vou gravar o valor nela aqui é controla preciso então agora nós colocamos todas as variáveis como ponteiros então elas vão gravar diretamente lá nas variáveis que nós declaramos então nós precisamos armazenar os valores para termos referência então agora sim então agora na hora que eu chamar a função ah outra coisa nós precisamos pegar esse cara aqui ctrl c antes do loop ctrl v ponto e vírgula é um jeito de se fazer ou também nós precisamos simplesmente nós podemos pegar todo esse cara aqui e jogar aqui para cima mas não precisa fazer esse esquema eu só fiz isso porque como a função ela está para baixo porque assim normalmente quando você está executando um bloco aqui no no controladores eles sempre vão olhar para cima e não para baixo então basicamente como funciona aqui então vou colocar aqui ó então se eu chamar aqui ó a pisca led então aqui vou passar o led interno a qtd pisca qtd pisca 1 tempo pisca 1 tá vendo aqui vamos colocar aqui as variáveis ops aqui eu chamei de tempo pisca aqui eu chamei de tempo pisca aqui eu chamei de tempo pisca com id pausa pausa 3 pausa entre pisca 1 d anterior ah ta vendo eu não crii essa variável aqui então vamos propriamente Vou chamar de tempo anterior Tempo anterior 2 igual a 0 Tempo anterior 2 igual a 0 Tempo anterior 2 igual a 0 Tempo anterior 1 Tempo anterior 1 Tempo anterior 1 Tempo anterior 1 Eu coloquei no lugar errado, mas tudo bem. As vezes confunde mesmo né? Peraí, vamos lá. Aqui tem o tempo pisca 1, pausa e tem o tempo pisca 1. Tempo anterior 1. Troll 1. Contador. Vamos copiar esse cara aqui de novo. Vamos ver aqui para baixo. Bom, aí o que acontece. Como a LED a piscar é o ponteiro, então aqui nós precisamos passar um e-comercial. Na hora que chama a função aqui passa no parâmetro. Então, e-comercial não. Pode piscar. E-comercial aqui no tempo anterior 1. E-comercial no tempo no controla, porque é ponteiro também tem asterisco. E-comercial aqui no contador. O que é ponteiro? Vamos copiar o código. Ah, gostei. Ah, faltou ponto e vírgula aqui. Aqui também. Beleza. Então, vamos lá. Por exemplo, a quantidade de pisca. Eu quero 4. Tempo de pisca. Eu quero 1 segundo. A pausa entre pisca 0. Vou controlar esse aqui. Nesses casos nós não precisamos mexer. Aqui também não. Então, vou gravar. E-comercial. Olha. Estão vendo meu LED? Está piscando. A cada 1 segundo. Veio o LED laranja? Então, por exemplo, só abaixar esse tempo aqui. Vou abaixar esse tempo para 100ms. Bom, ele está piscando intermitente porque eu não tenho a pausa. O tempo de pausa entre os piscas. Então, vamos supor que eu vou colocar a pausa de 500ms. Um segundo. Perceberam? Ele pisca 4 vezes. Olha. E tem um tempo. Então, aqui vamos supor. Vou colocar... Um segundo. Não tem nada. Quatro vezes. Vamos supor. Eu quero que ele pisque 8 vezes a cada 1 segundo. Ele pisca 8 vezes e espera 1 segundo. Entenderam? Vamos supor. Eu estou com um tempo de 100, né? Então, vou colocar aqui, sei lá. Cinquenta mil segundos. Vamos supor. Viram? Entenderam? Bom, mas não sei aí. Bom, beleza. E agora, o segundo LED? Então, para chamarmos essa função aqui novamente, o que nós temos que fazer? Nesse caso aqui, a variável tempo anterior, eu já tenho a tempo anterior 2. Então, eu copio todo esse bloco aqui. Né? Um exemplo, tá? Vou dar um CTRL V e vou chamar de 2, porque são variáveis diferentes. Com valores diferentes. Então, eu posso chamar esse cara aqui. Ah, então aqui, ao invés de ser LED interno, vou chamar LED 2. Então, aqui, a variável 2, tempo pisca 2, pause tempo pisca 2, 2, 2, 2 e 2. Vamos colocar um tempo diferente, né? Então, eu quero que esse cara pisque uma vez a cada quinhentos milissegundos. Vamos fazer uma foto? Vamos ver. Como alguém estiver tirando foto, né? Então, uns quinhentos? Não, foi muito. Vamos colocar 250. A pausa com o Klebouker é de 3 segundos. Mas, assim, está muito rápido, né? Vamos colocar como 50. É um flash, né? Tá vendo? Tá percebendo? Dá pra você criar bases de tempos diferentes para LEDs diferentes, mas aí vocês tem que copiar e colar. Toda vez tem que duplicar essas variáveis aqui, tá? Bom, mas essa é a maneira mais simples, tá? Mas agora existe uma maneira, como eu vou dizer, profissional, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse segundo bloco aqui, tá? Então, vocês concordam comigo que todas essas variáveis, né? Elas fazem parte do LED. Por quê? Eu preciso delas para fazer com que o LED pisque, certo? Então, aqui na linguagem C, existe um comando chamado struct. Onde você pode pegar... Nesse caso, tá vendo? Nós precisamos de, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco variáveis para um LED. Então, se você quiser usar LED diferente, sempre vai precisar dessas mesmas variáveis. Então, eu posso chamar isso aqui de estrutura de LED. Estrutura... LED, tá? Aí nós abrimos as chaves aqui, né? E aí... Aqui também, ó. Então, eu vou fazer o seguinte... Até mesmo aqui, ó... As portas, elas entram aqui, tá? Então, eu vou chamar de... Vou chamar um comando... Um sign... Um sign... O que significa um sign? Um sign significa... Ele não recebe o valor negativo, tá? Bom, e o... Os LEDs, eles... As portas do meu controlador, né? Vão até no máximo 50, aí no Mega. Então, não passa no 255. Então, eu posso usar uma variável do tipo char, né? A variável do tipo char, elas conseguem armazenar o valor até... 255, né? Então, eu vou chamar de... Ah... Ah... Como eu vou chamar isso aqui? Porta LED? Porta LED? Como eu chamei no programa aqui embaixo? LED APSCARF, né? 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 LED APSOR Ok? Ah... A quantidade de pisca... Eu não sei se alguém vai querer piscar com números mais que 255, mas em todo caso, depois de qualquer coisa vocês alterem no programa. Então vai ser o Sign Char. Eu estou fazendo isso para poupar espaço de memória. A quantidade de pisca. O tempo de pisca é inteiro. Então vai ser o tempo inteiro. Tempo pisca. Beleza. Depois a pausa entre pisca. Inteiro também. A controla. Eu não conto mais que 255. Então a controla vai ser do tipo Char. E o contador também é do tipo Char também. Aqui é ponto e vírgula. Então olha só. Aqui ó. Eu criei uma estrutura. 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 Estrutura LED. Onde esse cara. Ele vai conter todos esses parâmetros. Essas variáveis internas. Beleza. Então vou dar um ponto e vírgula aqui também. Então. Aqui ó. Eu já não preciso mais. Informar esses caras aqui ó. Olha o que eu posso fazer aqui ó. É aqui embaixo que eu vou criar. Então vou chamar o comando struct. Aqui a minha estrutura do LED. Tá. E aí eu posso chamar como LED. Eu posso falar. Eu quero criar um LED 1. Por exemplo. LED 2. LED 3. LED 4. E aí quantos LEDs vocês quiserem. Aqui o nome. Meu. Aqui necessariamente não precisa ser LED 1. Vocês podem que nem eu coloquei. Coloquei como LED. Interno. Aqui eu chamei de LED 2. Aí vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu vou. Vou colocar um LED interno. Só para não mudar. Para vocês não se perderem. E aqui LED 2. Ok. Beleza. Joia. Joia. Só que agora. A nossa função. Ela continua. Ela continua do mesmo jeito. Tá. Isso aqui. Isso aqui não muda. Tá. Só que. Aqui agora. A maneira que nós vamos passar aqui os valores. Vai ser diferente né. Então lembra que eu falei ó. Eu chamei aqui. Eu chamei aqui. LED interno. Então. LED a piscar. Eu preciso passar a porta. Ponto. Olha lá ó. Ponto. Porta do LED. Porque eu preciso passar o endereço né. Ah. Outra coisa. Verdade. Desculpa. Aqui na pinmode também vai. 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 Vai mudar tá. Então. Aqui na pinmode. Nós precisamos fazer. Então. Vou chamar aqui de. Ah. O LED. O LED. O LED interno. Ponto. Porta. Porta do LED. Nesse caso vai ser 13 né. Então. LED 2. Ponto. Porta do LED. Nosso caso nós estamos utilizando a 12 né. E aí, aqui também a Pin Mode vai mudar um pouquinho, porque eu preciso passar a porta para a função. A porta do LED é ela que vai armazenar esse valor 13. Então, LED interno, ponto, porta do LED, a LED 2, ponto, porta, do LED. Vocês entenderam? Então aqui ó, então aqui estou passando o valor, que é a porta 13 né, e aqui é a porta 12, entendeu? E aqui na função Pin Mode, ela precisa do endereço da porta, e se ela vai ser a porta de saída ou de entrada de sinal. Vamos compilar? QTD pisca 1, ah tá, é aqui em baixo, não, é só aqui em baixo. Ah, aqui é a variável. Então vai ser... Nós não temos mais essa variável, né? Então vai ser ponto... LED interno, ponto... QTD pisca. Ops... LED interno, ponto... Tempo pisca. LED interno, ponto... Tá vendo? Tá vendo ó... Pausa, entre pisca. Entenderam? Então tá vendo ó... Eu tenho a variável LED. Eu chamei de LED interno. E agora ela tem as propriedades dela, né? É como se fosse braço, perna, né? Enfim... LED interno. Ponto. Tempo. Ah, perdão pessoal. Aqui eu esqueci. Esses dois caras aqui ó... Long... Eh... Vou chamar de... T anterior. Vai. É... É... Vamos, ficou grande? Sim, ficou grande. LED interno... Ponto. Controla. LED interno. Ponto. Contador. Beleza. O que acontece? Lembra que eu falei pra vocês? Algumas variáveis, elas... Elas são ponteiros, né? Então, nós também precisamos indicar... Lembra que aqui tinha a... Que tinha um e-comercial? Então aqui ó... Ah... O e-comercial vai no começo da variável. Tá vendo? Então, LED interno.Porta, né? Então... Onde mais a ponteira aqui? Ó... O tempo anterior. Então aqui ó... O tempo anterior. Então aqui vai um e-comercial. O controla. E... No contador. Então vamos compilar. Anterior 2. Onde tá esse cara? Aqui ó. Vamos compilar de novo. Ele tá reclamando. Ah, tá. Porque a variável... Ah, tá. Algumas variáveis... Ah, tá. É... Tá certo. Então, LED a piscar. Aqui é char. Aqui é a porta. Quantidade de pisca. Também com o sagnichar. Ahn... Até pisca. Um site int. É... Um site int. Tá inc. Pro painel follow. Os sites int. Vou pegar esse cara aqui, CTRL C, substituir aqui em cima, e aqui um ponto e virgula. Vamos compilar. Por que que acontece pessoal? Quando nós passamos os parâmetros, eu mudei o tipo das variáveis. No primeiro exemplo eu fiz com tudo inteiro. Depois aqui para ocupar a memória, o que não precisa é do tipo char. Então compilei, vamos dar o play aqui. Vamos carregar no nosso... Ele está aceso aqui, mas está aceso esquisito. Por que? Por que, por que, por que? Eu criei as variáveis aqui, mas na verdade elas não são necessárias. Essa estrutura não é necessária, não estamos nem utilizando. Vou até apagar isso aqui. Pronto, só esses quatro caras. E aí ó... Então aqui, agora sim. Então aqui ó... A quantidade de pisca. Eu quero que pisque quatro vezes. O tempo. A cada um segundo. E a pausa, por enquanto, eu vou deixar com zero. Beleza. Piscando a cada um segundo. Como vocês podem ver aí ó. É de laranja ó. Tá vendo? Vamos supor que eu quero... Eu coloquei e passei quatro. Como está com um segundo... Ahn... Por exemplo aqui. Eu vou passar aqui... 100 milissegundos. Bom, ele está piscando. Beleza. Então eu posso pôr uma pausa aqui. Vamos supor. Vou colocar uma pausa de... Um segundo. Que é igual que a minha. Entenderam? Uma brincadeira? Estão vendo? Ahn... Por exemplo aqui. Eu queria variar o LED 12 né. O LED 2. Então... Deixa eu apagar isso aqui ó. Vamos copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Aqui está o LED interno né. Então... Aqui eu vou chamar o LED 2. LED 2. Beleza. LED 2. LED 2. LED 2. LED 2. LED 2. Ahn... Eu quero que ele pisque... 8 vezes... Com... 50 milissegundos... E 3 segundos de pausa. E... Viram? LED branco. E o legal... É que... Dá para criarmos... Base de tempos diferentes... Para... O... 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 Mesmo LED. O penso... O caso é um fio de... LED 2. Tá vendo? Eu posso fazer assim ó... LED 2. Traco 1. Ele aceita isso? LED 2. Traco 2. Eu vou compilar. Ele acho que é um sinal de ''-'' Vou chamar de LED 2.1 e LED 2.2 Então aqui eu criei mais duas variáveis chamadas LED 2.1 e LED 2.2 E ai esse cara eu posso, olha só que legal LED 2.1 e LED 2.2 Outro Porta LED Vou usar a mesma porta 12 .1 .1 .1 Olha só, eu criei mais duas variáveis e elas vão utilizar a mesma porta Bom, como essa porta 12 eu já informei ela aqui que ela é saída Então eu não preciso fazer isso novamente Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui CTRL C CTRL V CTRL V Então aqui nós temos a LED 2 Então aqui vai ser a LED 2.1 E aqui a LED 2.2 LED 2.1 LED 2.1 LED 2.1 LED 2.2 E aí eu posso passar base de tempos diferentes Então por exemplo aqui ó Eu quero que ele pisque duas vezes por dez milissegundos a cada um segundo. Outro Aqui eu quero que seja o dep siege .2 .2 .2 .2 .2 .3 .2 .3 Tele Então olha só, para a mesma porta, eu estou criando bases de tempos diferentes. Então vamos compilar o código. Alguém sabe dizer que efeito que é esse aqui? Por exemplo, aqui eu posso pôr 8 piscas. Eu vou pôr 16. O efeito de solda. E está randômico, perceberam? Isso é o negócio desse código. Eu sei que o código ficou um pouco complexo no início. Olha o tamanho dele. Só isso aqui. Só estou dando zoom para ficar visível para vocês poderem entender o código inteiro. Então vamos recapitular. Aqui eu estou dando o comando struct, onde eu estou criando uma estrutura para o LED. Aqui nós criamos as variáveis. Aqui vocês dão o nome que vocês quiserem. No setup, aqui vocês precisam passar o valor para a variável. Então por exemplo aqui, a variável que ela vai ter. Ela tem 4 propriedades. Então ela tem a porta do LED, a variável controla, a variável contador e a variável tempo anterior. Então aqui, o LED interno. Na porta do LED, no caso, o LED interno é 13. Aí na variável LED 2, a porta do LED, estou passando 12. Só que eu criei mais duas variáveis diferentes. Está vendo? Duas variáveis do tipo LED, utilizando a mesma porta. Porque o que acontece? Aqui no pinmode, como eu já estou inicializando a porta, eu estou falando que a porta 12 é uma porta de saída. Então eu não preciso duplicar esse comando para as outras duas variáveis, porque já está feito. Então aqui embaixo nós criamos a procedura que faz piscar o LED. E aí você tem que copiar aqui em cima, porque o que acontece? Como funciona? Aqui no meu loop interno, lembra que eu falei para vocês? Ele sempre olha para cima, né? Então aqui no loop interno, ele vai buscar... Estou falando, ó, o loop, eu tenho uma procedura chamada pisca LED. O que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui para cima. Quando ele olhar aqui para cima, ele vai achar esse cara aqui. Aí esse cara, por sua vez, que vai chamar aqui, ó. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Vou comentar aqui, tá? Vou comentar aqui. Vou copiar todo esse bloco aqui. Dá até CTRL X, ó. CTRL X. Atirei lá de baixo. E posso pôr aqui, ó. Sem nenhum problema. Tá vendo? Antes do loop. Vamos compilar. E tá funcionando, tá? Então, essa aqui é uma outra maneira de se fazer. Só que o pessoal, eles não gostam muito disso aqui, porque às vezes eles precisam olhar aqui as variáveis aqui para cima. Então, você tem que ficar rolando aqui o programa, né? Enche o saco. Então, é mais fácil... Vou dar CTRL Z. Então, você tem o loop principal aqui, né? E aqui, você já olha as variáveis. Tá vendo? Tudo curtinho, tudo pequenininho. Então, você olha, já viu o valor, tá tudo certo, né? E aí, o bloco da programação fica aqui para baixo. Você só acessa se realmente precisar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não precisava dessas chaves. Eu só tenho um único comando aqui, ó. O que mais que eu posso falar para vocês? E é isso. E aí, bom. E aí, com isso aqui, eu posso colocar outros... Eu posso colocar outros comandos... Eu posso fazer outras programações aqui. E isso aqui não vai impactar no desempenho do meu processador. Ele tá rodando essas funções aleatoriamente, né? Com base de tempo. Se eu usar o comando delay. Bom, então, eu não sei se eu consegui explicar e deixar bem claro para vocês, tá? Então, aqui nós temos a estrutura. Essa estrutura, ela possui quatro parâmetros, né? Aqui você, efetivamente, é aqui que você cria as variáveis, né? Então, aqui você chama a estrutura, no caso, eu chamei a variável de LED interno. Aí a propriedade dela, porta do LED 13, porta do LED 2, que é a porta 12. Eu poderia criar uma outra variável aqui, sei lá, por exemplo. Vou chamar de LED PWM, por exemplo. A porta... Uma porta de PWM? A porta 11. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Então... LED... Olha lá. LED PWM, ponto. Porta do LED, ponto. Porta do LED, ponto 11. Bom, aí... Aí que acontece. A porta 11, ela não está inicializada. Então, sim. Tem que chamar a pin code, né? Um exemplo. LED PWM. A propriedade porta, que é a porta do LED, que é onde tem o valor da porta. E vou falar que ele é um output. É a saída. Outro. Ou também posso fazer assim, ó. Passar como zero. Por exemplo, aqui ó. Vou passar zero aqui ó. Zero aqui. Zero aqui. Zero aqui. Zero aqui. Zero aqui. Tem que fazer o valor do iOS. Vamos ver o output. Ele parou. Não. Por que que ele parou? Ele parou? Porque eu passei zero? Será? Vamos ver o output, bom, isso funcionava, tá? É, ele não entende mais do zero, mudar o fonte. Tem que ser o output mesmo, mas tudo bem. Bom, beleza, pessoal? Já estamos com quanto tempo de vídeo aí? Estamos com uma hora e quatro de vídeo. É, em comparação ao último vídeo que foi duas horas, né? Bom, como sempre, eu vou estar disponibilizando o código aí, vocês façam download e se divirtam aí, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Até mais, fiquem com Deus.